Com o EPOL, Sistema de Gestão da Atividade de Polícia Judiciária, lançado nesta sexta-feira, a Polícia Federal vai poder compartilhar informações em tempo real com o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário. Além da rapidez, o EPOL vai permitir uma investigação mais inteligente. Será um grande cérebro, é um banco de dados inteligente que vai cruzar informações. Informações que se nós precisássemos pegar em cada banco de dados, informações que levariam tempo, tudo isso é de forma automática. Com o inquérito policial eletrônico, a estimativa é economizar até 14 milhões de folhas de papel por ano, que são usadas em inquéritos como os da Operação Lava Jato. O sistema deve estar em funcionamento em todas as unidades da Polícia Federal até o final do ano que vem. Em média, a Polícia Federal instaura 70 mil inquéritos, 200 laudas em média por inquérito, 14 milhões de folhas de papel por ano. Ou seja, até uma questão ambiental, 14 milhões de folhas de papel. Só que nós sabemos que cada folha de papel representa um tempo tomado da investigação, um tempo tomado da atividade fim. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí